O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Juruáia, mulher, tem celular hackeado e primo perde quase mil reais pagando um boleto para golpista. Um rapaz de 28 anos procurou a Polícia Militar de Juruáia e informou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de sua prima e que a mesma pediu para que ele pagasse um boleto bancário de quase mil reais. A vítima fez o pagamento do boleto via celular e, posteriormente, descobriu que o número de WhatsApp de sua prima havia sido hackeado. Momento em que foi até o banco, mas não foi possível estornar ali o pagamento, devido ao mesmo ter demorado para descobrir a verdade. Fatos como este já ocorreram outras vezes na região. Caso venha receber alguma mensagem via WhatsApp ou outra rede social, não faça o pagamento ou o depósito. Procure pessoalmente quem estiver lhe pedindo o dinheiro emprestado ou pedindo para que faça algum pagamento para confirmar aí a realidade dos fatos. Então, não vamos agir somente por telefone ali sem conversar pessoalmente e saber se este parente realmente precisa ou não do dinheiro emprestado. Tá certo? Vamos tomar cuidado. Então, esse golpe já foi aplicado outras vezes aí na região. Todos devem ficar atentos. Quer saber tudo o que acontece? Não, antes, peraí. Quero mandar um abraço lá para a Rosa, lá da Pratinha. Ela comprou duas canecas aí da Magaiver TV e levou outras dez para tentar vender lá na Pratinha. E vendeu as dez canecas aí para Missão Vida, né? Por cinco reais cada uma e ajudou a entidade a agradecer aí a Rosa e a quem comprou as canecas aí da Magaiver TV na Pratinha para ajudar a entidade. Obrigado a todos vocês. E você, conhece Guaxupé? Então, visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro, temos a Femagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé. Venha se encantar com a beleza de nossa cidade. Visite Guaxupé.